Música Olá amigos, olá amigas, pra você que a partir de agora nos acompanha com o programa Repórter Policial Olha, um excelente dia pra você Começando a nossa semana, trazendo até você as principais informações policiais da nossa cidade Trazendo até você as principais informações e ocorrências policiais Pra você que está nos acompanhando pelo rádio, pela rádio Teresópolis AM 1510 Pela TV, canal 11, obrigado a você também pela audiência, pelo carinho, tá bom? Pela sua interação e você que está aí online conosco pelo Facebook Quero já desde já pedir a você compartilhar aí o nosso programa Compartilhar aqui o programa Repórter Policial Para que essas informações cheguem até as outras pessoas Obrigado a você pela audiência, pelo carinho, o Repórter Policial está repleto de informações E pra você que está hoje completando mais um ano de vida Felicidades, que você tem um dia maravilhoso, cheio, né? De felicidades, rodeado por quem você ama e por quem ama você Tá certo? Obrigado pela audiência, pelo carinho, vamos às informações do Repórter Policial Gente, olha, hoje no nosso programa nós vamos falar, infelizmente, de um caso de suspeita de suicídio Tá? Hoje aqui no nosso programa nós vamos falar de um caso de suspeita de suicídio E na localidade da Fonte Sanda também Teve um caso aí de apreensão de drogas Olha, final de semana movimentado em nossa cidade Final de semana movimentado em nosso município Muitas informações pra você que acompanha aqui o programa Repórter Policial Tá certo? Aquele abraço pra você que está aqui ligado conosco Vamos às informações A informação girando desde já pra você Vou falar aqui agora de um caso, de um furto, gente Que aconteceu no interior de residência Em Albuquerque, olha só Furto no interior de residência É na localidade de Albuquerque Pra você que está acompanhando aqui o nosso programa, olha só Por volta, mais ou menos, gente, na parte da noite De umas 9h35 Segundo o relato da pessoa Ele estava dormindo e acordou assustado Com o cachorro latindo muito Ouviu barulhos na varanda E passos Complicado, né? Quando a pessoa olhou pela janela Viu um cidadão, que já foi identificado pela polícia É... pulando o portão de sua casa Né? Assustador, né, gente? Olha o que que você vai imaginar O que que você vai pensar, né? O filho dele que estava trabalhando Ligou então pro TPO de Bom Sucesso Onde foram até o local E constataram que a câmera de segurança De sua residência Havia sido roubada, gente Olha só, né? Não é fácil, não Vamos lá Muito mais informações aqui no programa Repórter Policial Já já vou falar pra você Do caso de suicídio, gente Vou falar onde aconteceu Os detalhes dessa informação, tá bom? Deixa eu falar também Do crime de ameaça, gente Olha, crime de ameaça Ali na rua Doutor Oliveira Na barra do Imbuí Preste atenção nos detalhes aqui Desse registro de ocorrência, hein? Compareceu na delegacia de polícia O rapaz E a sua companheira Comunicando que estavam sendo ameaçados Por um sujeito, né? Segundo informações deles aqui Ele informa que Por terem ajudado A companheira e os filhos desse camarada Que estava em condições deploráveis De higiene e com fome Passando fome, gente E por terem ajudado a mesma Com os filhos dela A saírem do local onde estavam morando Em condições desumanas Esse sujeito Esse camarada aqui, ó Vem há uma semana, né? Dizendo que vai matar o casal, gente Olha só, hein? Que vai esperar a vítima sair pra trabalhar E vai matar a companheira dele também, né? Olha só A pessoa diz que vai vir com pessoas do Rio de Janeiro Pra tentar derrubar a casa do casal Com o casal dentro, né? Olha que absurdo, gente A pessoa tá ajudando, né? Tá lá ajudando Fazendo um favor Aí vem o sujeito, né? Não gosta, né? Se sentir ofendido Aí quer, né? Ameaçando o casal aí Olha, não é fácil Não é brincadeira não, gente Tem pessoas Não digo aqui A companheira desse camarada não Mas tem gente que não merece ser ajudada Essa é a realidade, gente Tem gente que é ingrato, né? Vem no favor, né? Um papel que era pra ser dele Vem ter papel de homem Cuidar da família Não teve papel de homem Tá aí, né? Teve que um casal Com a pessoa com boas intenções Ajudar, né? A família dele E ele aí, de forma ingrata Retribuindo dessa forma aí Vamos lá, gente Mais informações pra vocês Já já vou falar aqui A próxima informação Vou botar com detalhes pra você O caso de suicídio, gente Infelizmente, em nossa cidade As pessoas, né? Pensam, né? Que dando um fim à sua vida Vai resolver o problema E a causa disso tudo, gente Infelizmente, o que acontece É a pessoa que está com depressão Está com problemas, né? E pensando que vai resolver o seu problema Dessa forma E não é dessa forma que se resolve, né, gente? Não é verdade? Não é dessa forma que se resolve É você procurando ajuda Procurando conversar com as pessoas Não é verdade? Procurando conversar com as pessoas E procurando resolver, né? Procurando ajuda Com certeza Você que, né, está com problemas de depressão Você vai conseguir sair dessa aí Não é verdade? Pessoal, antes de eu dar essa informação Antes de eu passar pra você essa informação Eu vou dar aqui um recado Da Raimond Delivery Não é verdade? Olha, a Raimond Delivery Com quentinha deliciosa Com qualidade e preços excelentes pra você Não é verdade, gente? Olha, são opções deliciosas Todos os dias, né? Cardápio variado Comida gostosa de verdade, gente? Então, olha só Deu fome? Pede sua comida Pede sua quentinha na Raimond Delivery O WhatsApp é o 98524-9035 Ou 96605-9977 Tá bom? Lembrando que a Raimond Delivery Funciona de terça a domingo Tá, gente? Hoje não tenho pedido Mas você já pode anotar o WhatsApp aí Pra mandar e fazer seu pedido A partir de terça-feira Tá certo? Muito bem, vamos lá Informação, gente Vamos falar aqui Dessa ocorrência Que, infelizmente, né? Para os familiares Causou grande comoção Com certeza Olha só É um caso de suspeita de suicídio Gente, aconteceu ali Na Avenida Alberto Torres No bairro do Alto Né? Segundo informações O cabo da Polícia Militar Peterson Nesse dia Ele relata o seguinte Que por volta de nove e meia da manhã Estava em patrulhamento Quando foi acionado Né? Para verificar o encontro De um cadáver Na Avenida Alberto Torres Ali no bairro do Alto O policial foi até o local E chegando lá por volta De nove e quarenta Mais ou menos É... Sabendo já que o corpo de bombeiro Já estava nesse local Né? E assim também Como os pais da vítima A vítima foi identificada Tá? Um homem Cerca de trinta anos de idade Foi encontrado pelo pai Por volta de sete e meia da manhã Deitado de bruço No imóvel Com um corte na testa E uma poça de sangue Decorrente desse corte O apartamento Estava meio que bagunçado É... Os familiares telefonaram Para a delegacia Onde foi providenciada A perícia, né? Do local E a patuloscopia O pai da vítima Um senhor Relatou que Comprou aquele apartamento Para o filho, né? Que estava morando lá Cerca de dois dias E... Ele esteve com o filho Pela última vez No dia anterior Por volta de quatro e meia da tarde Ajudando ele A instalar uma televisão No apartamento O policial também É... Pegou os dados do porteiro Que estava de serviço Na noite do ocorrido O prédio tem circuito De câmeras de segurança E as imagens Já estão sendo analisadas Pelo técnico Que vai disponibilizar Para a polícia O pai da vítima, né? É... Disse que o filho É viciado em drogas, né? Infelizmente Há cerca de quinze anos Estava passando por crise De abstinência Apesar do fato dele Estar de aparente bom humor No dia, né gente? A pessoa Quando está com algum problema Infelizmente Ela tentou disfarçar, né? Não quis mostrar para o pai Que estava com problemas E ainda segundo o pai da vítima Ele tinha o histórico De mais de vinte internações Para a reabilitação Três tentativas de suicídio E... O pai acredita Que o filho, gente É... Tenha cometido o suicídio Na sua opinião Do pai Segundo aqui O registro de ocorrência O local foi preservado Até o término das atividades Né? Dos peritos policiais E a posterior remoção do corpo Foram levados, né? O... O policial levou Então o pai Conduziu ele até a delegacia Para esse registro de ocorrência Tá aí Infelizmente, né? Mais um caso de Suspeita aqui de suicídio Em nossa cidade As pessoas realmente Com problemas Que não buscam ajuda Infelizmente Se ele está com algum problema Busca ajuda Tá bom? Então, você está com... Infelizmente, a depressão, gente Ela é silenciosa Né? Ela é silenciosa Se você tem problemas Busca ajuda Tá certo? Vamos lá Informação girando Aqui no programa Repórter policial Mais ocorrências para você Mais informações Aqui no nosso programa Vou falar para você agora, gente Olha a cidade violenta, hein? Crime de lesão corporal, gente Ali em frente É um supermercado extra Olha só, né? E o que aconteceu lá, Ronaldo? Aconteceu um atropelamento Tá bom? Ali um caso de lesão corporal culposa Um atropelamento Que aconteceu por volta de Sete horas da noite Ali na Avenida Lúcio Meira Em frente ao Extra Você sabe onde é Tá bom? O... Estava no local Né? Ali a guarda municipal Que acionou o corpo de bombeiros E socorreu a vítima Uma senhora Que foi encaminhada Para o HCT A senhora foi encaminhada para o HCT E permaneceu lá internada Né? Não sabemos ainda o estado de saúde da vítima O autor, né? Do atropelamento Um senhor Motorista de um caminhão Volkswagen De cor branca Tá? Ele prestou socorro à vítima E sendo em seguida liberado Pela guarda municipal Tá bom? Então, mais informações Em nosso programa Mas durante a semana Vamos trazer mais informações Sobre esses registros aí Tá, pessoal? Olha A informação gira aqui No nosso programa Mais ocorrências Para você que acompanha Nosso programa Pela TV Canal 11 Você que nos acompanha Pelo Facebook Obrigado aí Pela audiência Pelo carinho Tá bom, gente? Vamos juntos aqui Olha só, pessoal Atenção, gente Compartilhamento de droga Juntamente com suspeita de tráfico Ali na localidade Da Fonte Santa É um bairro que infelizmente sofre Com aí na apreensão de drogas É uma das principais comunidades Do nosso município E vem sofrendo Com esses traficantes Com essas pessoas Que realmente Trazendo aí Problemas para a comunidade Compartilhamento de droga Suspeita de tráfico Ali na rua Alvaro Paná Na Fonte Santa Vamos às informações aqui Segundo o policial militar Ele recebeu uma denúncia De que num bar Muito conhecido Que fica ali na rua Alvaro Paná Na Fonte Santa Estava acontecendo Tráfico de drogas Ele recebeu essa denúncia Ele foi até o local E por volta de 4 horas da tarde Se deparou com um rapaz Já suspeito, né? Ele já é conhecido da guarnição Pelo envolvimento com o tráfico O policial procedeu Então toda a abordagem E com ele Foi encontrado Dez cerca de 390 reais No bolso E disse que era fruto Do seu trabalho Que trabalho é esse, hein, gente? Ó O policial tinha informação De que esse suspeito Escondia drogas Em frente ao bar Em um barranco, né? Ele fez buscas Nesse mesmo local E encontrou escondido Em uma moita Numa garrafa de gatorade, né? Abriu ela E lá dentro estava 65 sacolés Contendo pó branco, gente Olha aí Contendo pó branco Com um homem de ferro desenhado Ele retornou pra dentro do bar Lá na rua Rorupaná E questionou o suspeito Se a droga era dele Ele Então o policial Percebeu que nesse local Tem câmeras de segurança E pediu a filmagem Ele pediu a filmagem Vendo verificar então Que o suspeito Foi com outro rapaz Também já identificado Até esse barranco Do outro lado da rua E Foi verificado também Na imagem, né? Que ele adquiriu Que O Rapaz Ele estava pegando Né? O suspeito estava Entregando drogas Pra esse rapaz Estava comprando Foi visto na câmera De vigilância, tá? E O suspeito Sabia Que tinha câmera ali E mesmo assim, né? Ele confessou Que estava traficando Ele confessou Que estava ali Pra traficar O policial Indagou, né? O policial Indagou O outro rapaz Que comprou a droga E ele também afirmou Que comprou Cocaína Com o suspeito E estava ali Pra fazer uso da mesma Olha aí, gente Tá aí mais um trabalho Eficiente Mais um trabalho Perfeito Da nossa querida Polícia Militar Tá certo? Já, já Aqui no programa Repórter Policial Vou dar em detalhes Pra você também, gente Vamos falar de um crime De extorsão Olha É o que tem acontecido demais Tem acontecido demais Pessoal Crime de extorsão Olha só, gente A vagabundagem Tem se aproveitado Isso é fato, né? Época de pandemia Os vagabundos Têm se aproveitado demais Crime de extorsão Que aconteceu aqui No centro da cidade No centro aqui Da nossa cidade Olha só Segundo informações Aqui do policial Nesse dia Por volta de 4h40 Recebeu um telefonema Não identificado Segundo informações Aqui Do registro de ocorrência Em que a pessoa Estava afirmando o seguinte E falava assim Você vai morrer amanhã Às 10 horas Na sua loja A não ser Que a senhora Entregue R$1.500 A uma pessoa Que eu vou mandar buscar Ou matamos você E sua filha Aí, ó Né? Né? Olha só Não é fácil não, gente É... Informaram Deira até o telefone Pra pessoa entrar em contato Pra que ela telefonasse Porque eu mandar alguém Pra pegar o dinheiro E que entregasse o dinheiro, né? Pro... Pro filho dela Porque ia mandar alguém Pra pegar com o filho Olha só, gente Que... Que miserável, né? Diante dessas ameaças A moça ficou assustada E afirmou que não tinha o dinheiro Naquele momento E assim que obtivesse o dinheiro Ia telefonar Pra aquele número Ela foi até a delegacia Apresentou os fatos E fez aqui o registro de ocorrência Olha só É fácil não, gente Vagabundo Tenta se aproveitar É a todo momento, gente Hã? Olha só Querendo extorquir dinheiro Hã? Ameaçando de morte a pessoa Dizendo que se a pessoa não desse dinheiro Ia matar Ela E a filha Ah, pelo amor de Deus, gente Aí, meu amigo Né? Quando a polícia encontra um camarada desse E manda ele embora Hã? Deixa pra lá Não vou falar mais não Daqui a pouquinho No nosso programa Repórter Policial Vou falar pra você Gente amiga Gente querida Vou falar pra você Tá bom? Olha, vou falar pra você De um caso Que aconteceu E teve grande repercussão E teve grande repercussão Também nas redes sociais Né? Foi uma operação da polícia militar Né? Para apreensão Né? A polícia recebeu denúncias E teve, gente Olha Um confronto Entre a polícia E os bandidos Daqui a pouquinho Eu vou dar em detalhes Essa informação pra você Aqui no programa Repórter Policial Tá certo? Deixa eu dar um recado Legal pra você, gente Posso falar de uma coisa boa Aqui no programa Repórter Policial? Posso? Você deixa? Então dá Deixa eu falar aqui pra você Da casa bonita Né, gente? Casa bonita Na casa bonita, gente Tem tudo Pro conforto Da sua casa Isso aí Você já sabe Aqui no programa Repórter Policial, né? Na casa bonita Já tem Cochas aplicadas São modelos diversos Pra você Pesos de porta Não é isso? É... Pras crianças Tem jogo de banho Do Mickey Com modelinhos A sua escolha Lindo de modelinhos Infantis De jogo de banho Pras crianças Já tem também Sexto de pão Você precisa conferir agora Também o que tá chegando Na casa bonita, gente Os novos edredons Com cinco peças São diversos produtos Pra atingir, né? O seu gosto E o melhor de tudo Preços que cabem, ó No seu pão sul Tá bom, gente? Olha Fica ali Parque Regadas Loja 92 Tá bom? Ali no Parque Regadas Loja número 92 E o WhatsApp Da casa bonita Anota aí, ó É o 973479550 973479550 E mais Muito mais pra você, né? Deixa eu falar também aqui Do Hortifrute Sabor da Natureza, gente Qualidade E preço baixo É no Hortifrute Sabor da Natureza 26435810 Fica ali em frente Ao Varza Shopping Tá? Fica em frente Ao Varza Shopping Número É... 683 Ali Você conhece O teu Varza Shopping? Então Vale em frente Ao Varza Shopping 683 E também em frente Ao curso Centeno Número 208 Toda semana inteira Com ofertas maravilhosas Pra você E tudo pra você Fazer economia de verdade Hortifrute Sabor da Natureza Passa lá, gente 26435810 Com as melhores ofertas Em frutas, verduras e legumes Tá bom? E também, claro Com certeza Muito mais opções Pra você Confira aqui, né? O Repórter Policial Tem mais uma dica Bacana pra você É o Petisco da Serra Delivery, gente Ó, tem novidades Toda semana No Petisco da Serra De quarta-feira A domingo O melhor petisco Da região serrana Petisco da Serra Com combos deliciosos Pra você Os melhores combos Pra você Chegando no final de semana Não precisar encostar Ombigo no fogão, né? Petisco da Serra Delivery Tá bom? 99706 4226 Isso aí 99706 99706 4226 Petisco da Serra Delivery Toda semana Tem novidades pra você Tá bom? Siga o Petisco da Serra No Facebook E também no Instagram Certo, gente? Vamos que vamos, então, né? Já já vou trazer pra você Essa informação Vou falar pra você aqui Teve morte, viu, gente? Esse confronto Com os policiais Teve morte Eu já trago os detalhes Pra você que acompanha aqui O programa Repórter Policial Muito bem Pra você que nos acompanha Pela TV TV Canal 11 Pelo Facebook Siga aqui a dica do seu repórter Policial, gente Olha Drogaria Popular de Teresópolis Cuidando da sua saúde Isso mesmo Com as melhores ofertas Medicamentos com descontos De até 90% E também medicamentos controlados Olha só algumas ofertas Da Drogaria Popular de Teresópolis Tem aqui pra você Olha aí Escova de dente Oral B Kit com 3 escovas 7,99 Desodorante Aerosol Above 5,99 E o creme dental Oral B A partir de 1,29 E também tem Multivitamínico Lavitan Com 90 cápsulas 29,99 Tem sabonete lux Em barra 99 centavos E também você pode conferir O antigripal Neolifrim Com 20 comprimidos Por 7,99 Confira também Papel higiênico Toilete Com 12 rolos 9,99 Folha dupla Drogaria Popular de Teresópolis Cuidando de você E da sua saúde Com muito mais economia Olha o telefone 264-313-56 E o 988-79-1875 Agora Com entregas em domicílio Sem taxa Dentro dos limites urbanos É a drogaria popular De Teresópolis Siga a dica do seu repórter Agora é a chance Da sua família Ter tudo o que precisa Bem pertinho Do seu novo lar Localizado no Hermitage O Portal Serrano É a oportunidade Que todo mundo esperava Para curtir mais tempo livre E tranquilidade Sem se distanciar Do centro da cidade E você ainda Passa a morar No que é seu Pagando o mesmo valor De um aluguel Não perca mais tempo Adiando seu sonho Mande um WhatsApp Agora pra gente E garanta condições Especiais de lançamento Estou aqui na San Rafael E vou te falar Que já dá pra antecipar Suas compras de Natal Por aqui Afinal Nada melhor Que um pouco De alegria E gratidão Para finalizar Esse ano Tão atípico Que tivemos E olha só O que tem aqui Gente Bolinho De bacalhau Delicioso Temos também Lombo De bacalhau Gente Que delícia Coisa muito boa E aquele Azeitezinho Gente Aquele azeite Extra virgem Que dá sabor A qualquer receita Tem aqui também Não pode Sua empresa está com problemas Quando o assunto é Departamento pessoal Assessoria na administração Impostos Procure A ADEP Organização contábil A ADEP Atua no mercado Há mais de três décadas Presta serviços de qualidade Com muita objetividade Responsabilidade E dedicação Assessoria contábil E administrativa ADEP Organização contábil Telefone 2742 4000 Endereço Avenida Delfim Moreira 840 Loja 3 Várzea ADEP Aqui Os seus problemas Têm solução Seja sócio E curta a vida Faça parte Da família Comari Quem sabe curtir a vida Se associa ao Clube Comari Pois temos a melhor infraestrutura Para completar os seus dias Com atividades saudáveis De lazer e cultura Em um ambiente totalmente familiar Academia Churrasqueiras Quadras de tênis Muro de escalada Estacionamento Boliche Área infantil Campo de futebol Tomboágua Três piscinas Quatro quadras Ginásio poliesportivo Dois campos Salão de jogos Dois salões de festas E parque de diversão Venha você também fazer parte da família Comari Aviação Dedo de Deus está há 60 anos movimentando a vida E transportando sonhos na cidade de Teresópolis Muito obrigado por fazer parte da nossa história Viação Dedo de Deus 60 anos com você Nada é mais importante do que cuidar de nós mesmos e de quem a gente ama Proteger a sua família, suas conquistas e estar preparado para as adversidades da vida É o que nos dá paz e tranquilidade A Etics Seguros oferece as melhores condições em seguro de vida Carro, moto, domicílio e estabelecimento Etics Seguros Avenida JJ de Araújo, Regadas 178 Telefone 2643 1133 Viver é bom Mas viver com tranquilidade É melhor ainda Vamos lá gente Novamente aqui Posto Irmãos Resende Gostaria de falar para vocês Continuamos com aquela qualidade Petrobras Como vocês podem ver nas imagens São combustíveis testados e aprovados pela Petrobras Com o programa de olho no combustível Continuamos com aquele ótimo atendimento Funcionários treinados Nossa equipe toda treinada para lhe servir melhor Conferindo a sua água, seu óleo Calibrando os pneus Temos uma troca de óleo aqui bacana Muito linda aqui Com toda a troca de filtro Filtro, verificação Lavando seu para-brisa Você chegou hoje aqui Você vai ver que no atendimento Nós temos um atendimento personalizado para você E com uma grande novidade Que nós iremos falar para você já já Bem gente, a novidade que eu queria falar para vocês É essa como vocês estão vendo Pague com AMI Uma grande parceria que a Petrobras fez com a AMI Você baixa o aplicativo no Google Play ou PP Store Abastece e ganha 10% de desconto na sua compra Isso mesmo que você está vendo Cashback Ele estará disponível para você em até 30 dias na sua conta Entendeu? Qualquer consulta o regulamento completo no www.amidigital.com.br Apostos Petrobras É uma grande novidade Você vai gostar Imagina, você abastece Ainda ganha 10% em cashback É muito bacana gente Essa novidade somente o posto Irmãos Resende tem em Teresópolis E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Gris Guarilha Segundo o comunicante Ele diz o seguinte Nesse dia Vagabundo Não está perdoando nem cabalou Nesse dia Nesse dia E continuava tentando Um hematoma no rosto Aí, né? E aí, né? E aí, né? Acabou aqui, né? Acabou aqui, né? E aí, né? E aí, gente? E aí, né? E aí, né? E aí, né? O policial, né? E continuou acompanhando, né? O sujeito, né? E aí, né? E aí, né? Os policial, né? E aí, né? Tem muita responsabilidade, né? E aí, 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 né?